Olá, pessoal! Meu nome é Karina Paiva e este é o canal Bela Morfose. E no vídeo de hoje, sim, vim trazer pra vocês a resenha desses batons da Belly Angel. Essa embalagem aqui é muito fofa. Eu já tenho alguns batons da Belly Angel de outras coleções, mas esses aqui eu adquiri há pouco tempo. Então eu resolvi trazer resenha pra vocês porque eu não vi ninguém falando desses batons e, tipo, acho que eles merecem uma resenha aqui no canal. Então, se vocês quiserem ver as cores que eu adquiri, como que eles ficam, se eles valem a pena ou não, já sabe, né? É só continuar assistindo o vídeo. Pois é, pessoal, eu comprei esses batons aqui, se eu não me engano, foi na Shopee, tava com preço muito legal. E eu comprei lá, se eu não me engano, tava na faixa de uns sete e pouco, se eu não me engano, oito reais no máximo. Então são batons que têm um preço muito acessível, né? Até mesmo se você for achar em alguma outra lojinha aí na sua região, pode ser que você encontre com preço muito bom. E eu não vi, gente, o pessoal falando desses batons ainda. Então, resolvi trazer pra vocês uma resenha, porque assim como eu pesquisei pra procurar, pra ver se era bom ou não, pra aproveitar o preço e não achei ninguém falando, talvez outras pessoas, né, tenham pesquisado e também não tenham encontrado. Então, me senti aqui na obrigação de fazer resenha desses batons, porque eu já gosto da marca Belly Angel, né, tenho vários produtinhos, e acho que eles merecem, sim, uma resenha aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, vou começar primeiro mostrando a embalagem pra vocês. É uma embalagem pequenininha, ó, vou comparar ele aqui, o tamanho da Ruby Rose, ó, da linha Fuse, e aqui com o batom da Bruna Tavares, por exemplo, tá? Então, ó, ele é bem pequenininho, perto dessas outras embalagens, tá bom? Então, ele tem um tamanho, assim, bem pequenininho, né, apesar dele vir com 4ml, que geralmente os batons giram na faixa de 4, 4,35, um pouquinho mais, tá bom? Então, ó, a embalagem dele é fosca, eu amei, porque fica uma coisa muito chique, né, ó, essa embalagem fosca, e bem simples, hein, só que a marca Belly Angel, batom líquido mate e a quantidade. E a cor, ela vem numa etiquetinha embaixo, a cor e a validade, ó. Então, se eu não me engano, gente, tem umas 8 cores, por aí, 8 ou 10 cores, tá? São bastante cores, eu adquiri 3 pra poder testar aqui com vocês, tá bom? Vamos abrir aqui e ver o aplicador, ele é um aplicador muito legal, aquele estilo mais flat, né, então ele tem uma ponta mais achatadinha, e tá vendo que é bem curtinho, ó, por ele ser pequenininho, o aplicador é bem curtinho, acredito que isso facilita na hora de fazer o contorno da boca, porque fica mais fácil, assim, não fica aquele pincel muito grande, a gente fica, né, com uma distância muito maior e acaba borrando, né, então, com ele você tem um pouco mais de precisão na hora de aplicar. O cheirinho, gente, é uma delícia, tem um cheirinho de sorvete, assim, sabe, um sorvete napolitano, bem docinho o cheiro, uma delícia, tá? Então, essa aqui é a cor 4, que é esse tom de nudezinho, vou aplicar aqui pra vocês verem o swatch. Ó, ele tem uma textura bem cremosinha, assim, bem fácil de espalhar, não é muito grosso, tá vendo? Ó, olha que cor linda, essa é a cor 4. A segunda cor é esse tom de vermelho com fundo rosado, a coisa mais linda, gente. Essa aqui é a cor 10, então, provavelmente, tem 10 ou mais. Ó, tá vendo que aqui ele parece, tipo, rosa, ó, na hora que abre? Ele tem um fundo bem rosado, um vermelho com fundo bem rosado mesmo, parece, tipo, uma cor de lip tint, sabe? Ó, esse eu sinto que ele é um pouco mais ralinho, assim, a textura dessa cor em específico, tá? Ele é mais ralo, então eu tenho que passar uma camadinha um pouquinho mais grossa pra ter uma textura boa, tá? Um acabamento, assim, que fique bem uniforme. E a terceira e última cor que eu tenho aqui é esse tom de marrom, muito lindo, que é a cor 8. Vou fazer o swatch também. Ai, esse é perfeito, gente, essa cor é linda, linda demais. Olha aí a cor 8. Então, eu peguei um tom mais nude, um tom mais avermelhado e um tom de marrom. Eles secam, tá? Ficam com um efeito mate mesmo na boca e, gente, a duração deles é incrível, sério. Eles têm uma durabilidade muito, muito grande. E conforme ele vai saindo, ele, tipo, não descasca de uma vez, sabe? Não fica aquela coisa feia. Ele vai apagando, vai, tipo, desbotando, assim, da boca e fica um fundinho ainda, assim, sabe? De cor, então, você não vai apagar mico, não, usando eles, tá bom? Muito legal. Mas eu vou aplicar um por um aqui nos lábios pra vocês verem como que eles ficam, assim, na boca mesmo, o acabamento e tudo mais, tá bom? E como eles têm uma alta pigmentação, né? Eu vou começar com um mais clarinho pra que não interfira aí muito quando eu for tirar, tá bom? Então, vamos começar. Ai, esse cheiro é muito bom, gente, sério. Ele é praticamente da cor dos meus lábios, tá? Olha o seguinte. Ai, muito linda essa cor. Ó, ele é bem fluido, gente. Não fica grosso na hora de aplicar. Olha como ele é bem semelhar ao tom do meu lábio natural. Então, ele é um tom de nude, assim, perfeito pra mim, porque não fica nem muito escuro, nem muito apagado, sabe? É bem bonita. O tempo de secagem dele também é maravilhoso, porque ele não demora muito pra secar, mas também não seca super rápido a ponto de você não conseguir nem corrigir, sabe? Precisa dar algum ajuste, super dá tempo. Gente, olha que linda essa cor, gente. Muito perfeita. Cor 4. Olha só. A boca não fica com linhas marcadas, sabe? Ele não evidencia linhas. Olha isso. Então, essa é a cor 4. Prontinho, já removi aqui o batom. Agora vamos pra segunda cor, que é a cor 10. Vamos lá. Vocês vão sentir o poder desse batom, gente. Ele é muito lindo. Mas como eu falei, ele é mais ralinho. Na hora da aplicação, eu sinto que tem que caprichar um pouquinho mais, sabe? Olha essa cor, gente. É muito lindo. E esse pincel, ele facilita demais, gente, a aplicação. Pronto, gente. Batom número 10 aplicado. Olha essa cor. Perfeito. Olha isso. Ele é um tom de vermelho, mas ele não é puro. Ele é um tom de vermelho com fundo rosa. Ele parece um tom de lip tint, sabe? Fica muito bonito. E conforme ele vai secando, ele vai ficando cada vez mais bonito. Tipo, você enxerga o fundo rosa ali nele, sabe? Mas não... É um vermelho muito misterioso. Ai, gente, é lindo. Olha isso aqui. Olha. Ai. Perfeito, gente. Tá vendo o acabamento? Como fica bem aveludado, ó. Tá vendo? Você volta, ó. Ele não fica rachado, não fica craquelando. Olha. Muito lindo, gente. Muito lindo. Ai. Mas... Vamos tirar ele e vamos pra terceira cor. Que é esse tom de marrom aqui. Que isso, que isso. Que é pra chegar chegando. Ele é lindo também. Mas vamos lá. Vou tirar esse aqui e daí eu já volto pra gente aplicar o terceiro batom. Terceira e última cor. Que é a cor número oito. Que é aquele marrom bem... Pá. Ai, gente. Ele é muito lindo. Vamos lá. Meu Deus. Gente, ele é muito lindo. Prontinho. Batom número oito aplicado. Gente. Olha essa cor. Se não é, tipo assim, muito pá. Olha. Ai, gente. Ele é muito lindo. Também fica super uniforme. Não evidencia linhas. Gente, é muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, aqui tá um swatch, ó. Das cores. Das três cores. Tá vendo? Eles já sequinhos. Gente, fala sério. Eu já quero as outras cores. Porque eu fiquei apaixonada, assim, pela textura dele. Ele é super confortável nos lábios. Você não sente que tá de batom, sabe? Não fica repuxando. Nem muito seco. Nem grudento. É. Um outro detalhe muito importante. Ele não fica grudando, tá? Tem uns batons que você passa e gruda todos. Vocês sabem que eu não gosto desse tipo de batom. E esse não. Gente, eu tô apaixonada por esses batons aqui. Sério mesmo. Me conta aqui se vocês já usaram esse batom. Se vocês já testaram. Se vocês já viram alguém falando desses batons. Comenta aqui embaixo, tá bom? Pra eu saber. Sua opinião também. Que eu vou ficar bem, assim, contente de saber qual é a opinião de outras pessoas. Porque eu não vi ninguém falando desses batons. E como eu falei pra vocês, eu achei que ele merecia aqui um vídeo no nosso canal. Tá bom? Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de ver resenhas de batom. Faz tempo que eu não fazia, né? Acho que os últimos que eu fiz foi da linha Fios, da Rob Rose. Então, trouxe essa resenha de batons. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha pra ajudar aqui o canal. Comenta aqui embaixo se vocês já usaram esses batons. Ou se tem algum outro batom que você quer ver resenha aqui no canal também. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Se você é nova e tá chegando, seja bem-vindo. Que eu vou amar ter você aqui com a gente. E me segue também lá no Instagram. ArrobaBelaMorfose. Que por lá a gente fica mais pertinho, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até a próxima, hein? Tchau!